Vai Corinthians, canal Gruda Fiel aqui, diretamente do Parque São Jorge, Natal 2022, é a chegada do Papai Noel aqui no Corinthians Sport Club, em Corinthians Paulista. A CIDADE NO BRASIL Canal Gruda Fiel, exclusivo aqui em Parque São Jorge, chegada do Papai Noel, Natal 2022. Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Noel! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Olha que coisa mais linda! Um lindo Natal pra vocês! Bom Natal! Tudo bem, vocês? Olha que coisa mais linda! Tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Isso! Oi, bom dia, bom dia, todos! Tudo bem com vocês? Ah, conseguiu! Chega! Eu vou negar pra vocês, porque essa coisa de quadro é uma grande, viu? Eu prefiro minha mão!